Oi, eu sou a Kelly Pedroso e hoje eu vou fazer um frango sensacional com molho cremoso, brócolis, gergelim, é uma receita imperdível. Eu vou começar preparando o molinho que nós vamos colocar na carne, com uma xícara de água, uma colher de sopa de amido de milho, para misturar, e vou colocar o shoyu, até dar uma corzinha desejada. Aqui tem aproximadamente 6 colheres de sopa, vou reservar. O próximo passo é temperar o frango, nós vamos começar só ficando um pouquinho de sal, páprica doce, um pouco de azeite, óleo de gergelim, um pouco de alho. E se você já estiver gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever, curtir, porque toda semana eu trago uma receita nova para você. Eu vou misturar e, por último, um pouco de farinha de frigo. Eu vou envolver todos os franguinhos na farinha. Agora o melhor de tudo é que nós vamos fazer tudo em uma só canela. Nós vamos começar colocando o azeite, vamos colocar o frango para fritar, vou colocar um pouquinho de pimenta-do-reino e vou deixar fritar. O frango já fritou, está bem douradinho, olha que bonito. Agora eu vou transferir o frango frito para essa travessa e na mesma panela que nós tiramos o frango, eu vou colocar mais um pouquinho de óleo de gergelim, azeite e vou tritar duas cebolas em lâminas. Vamos esperar até que ela fique bem douradinha. A cebola já deu uma boa dourada, pegou todo o tempero dos frangos que pôs na panela. Agora nós vamos continuar a receita colocando os outros ingredientes. o brócolis, um pouco de ervilha preta, vou colocar um pouquinho de sal e vou deixar refogar por uns 5 minutinhos. Caso você não goste de ervilha, você pode ficar com o champinho, que está muito gostoso. Já deu 5 minutinhos, agora eu vou apresentar os frangos que nós fritamos. Misturando. Agora eu vou deixar eles refogarem uns 5 minutinhos juntos. Agora os sabores vão se misturando. O cheiro desse prato é fantástico. Já peguei o sal, já está no ponto. A carne está macia. Agora é hora de colocar o molho. Vamos abaixar o fogo. E ele é um pouquinho assim que vai começar a engrossar. Agora esse molhinho vai dar uma encorpada e vai ficar um molho super cremoso. Acabei de desligar o frango. Eu não sei se vocês conseguem ver o quanto o molhinho ficou cremoso. Eu vou aproximar para vocês enxergarem. Olha que bonito. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a cremosidade desse molhinho, mas fica fantástico. E o último toque que eu dou ao prato, eu coloco um pouquinho de gergelim torrado. E vou dar uma misturadinha. Eu vou colocar numa travessa e eu já volto para mostrar para vocês. Olha que prato sensacional. Molhinho cremoso, frango macio, tudo muito saboroso, tudo no pontinho de tempero. Tenho certeza que vocês vão adorar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.